Sabor Único Sabor Único a Dióspiro Fresco Entraste no meu mundo Eras mar nos meus olhos Libertos Em caustos de sereia À janela do tempo Precianas indumáveis Ao vento Esperava-te Já o sol se fazia poente A noite de chia Encobrindo horizontes Eras a minha casa No delírio dos teus braços Singida pela cintura Em bicos de pés Te abraçava Minha fonte de ternura Paladar Paladar Requintado Manga Abacaxi Laranja Arilos de Romã Contava-me histórias e vulgares Envoltas Em sedução e candura Sabor Mágico A Dióspiro Doce e fresco Sabor Único Que em mim perdura A Dióspiro A Dióspiro Legenda Adriana Zanotto